Primeiro eu tenho que colocar a banhelinha pra ele. Não, é pra sentar! Ué! Senta ele aqui direitinho. Isso! Isso! O que é isso aí? O que é isso aí? O que é isso aí? Rasga aí, rasga! Rasga, vai! Tchau! 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 Virou, foi bagunça, né? Vocês dois Tá estressado, quer ver estressado? Quer ficar estressado? Guarda tudo, isso Guarda, deixa eu guardar Guarda tudo Guarda lá dentro agora, vai, Eric Vai Vai para isso Tudo Vai Vai Agora você limpa, né? A bagunça que você fez Vai, limpa aí Pera, Eric Deixa ele entrar, ele quer entrar, Eric Ajuda ele Tira essa vassoura aí, filho